Tenho motivos bastantes para dizer adeus ou muito obrigado por tudo que passei, desde a infância, na minha família, depois no seminário menor, no chamado Seminário do Caraça, em Minas Gerais, depois no Seminário de Petrópolis, Seminário Maior, Filosofia e Teologia, e terminado o curso de Teologia, professor nos seminários. No Seminário de Fortaleza, São Luís do Maranhão, Petrópolis, onde estudei. E mais tarde, então, fui para fazer cursos na Europa e acabei sendo eleito conselheiro-geral da Congregação da Missão, o Lazaristas, e dali. Então, o Papa, bem-aventurado hoje, bem-aventurado João Paulo II, entendeu de me nomear e de me enviar para Belém do Pará, onde me sinto muito bem. Que maravilha! E todos ficam mais ainda felizes à presença do Senhor aqui em nossas terras. Quais são as recordações, nessas oito décadas e meia, as recordações que o Senhor colocaria em evidência? Eu colocaria, em primeiro lugar, em evidência, claro, que a vida da infância em casa. Mas não preciso explorar isto, era uma vida numa família profundamente cristã. Isso, sou muito grato a Deus de ter este berço. Lembro, particularmente, o tempo de seminário. Não tanto o seminário menor, onde fiz o curso médio, mas porque ali, vocação era qualquer coisa meio romântica. Não tinha definição. Entrei no seminário atraído, certamente, pelo exemplo dos meus irmãos, os dois meus irmãos, que mais tarde também foram padres. E depois, eu gostei muito e me deixou uma impressão muito forte o tempo em que, o tempo que eu passei em Petrópolis. Foram seis anos de estudo de filosofia e teologia. Um ambiente que me agradava sinceramente e muito, seminarista de estudos e um ambiente fraterno da convivência. Isso eu lembro como um motivo de muita gratidão a Deus pelos colegas que eu tive no seminário maior. Lembro-me muito de todos. E depois, tempos que eu lembro e posso colocar em evidência, sem dúvida, para os meus estudos em Paris, porque eu nunca pensei que fosse enviado depois a um estudo fora do país. Mas, terminei o meu tempo de superior ou reitor do seminário de Petrópolis, onde estive, depois de Fortaleza. E ali, em Paris, eu fiz o curso de pastoral. Durante dois anos, dois anos e meio, aliás, porque os primeiros meses, três meses, eu me dediquei a um curso de conversação francesa. Para não ficar muito embaraçado. Ficar atualizado com a língua. E lembro, particularmente, o tempo de Roma, eleito pela congregação em Assembleia Geral para trabalhar como conselheiro-geral, mais ou menos responsável pela América Latina. Gostei muito desse tempo, não somente pelo trabalho que ali eu realizava em comunidade, que eu achava o ideal de uma comunidade, junto com o superior-geral da congregação, mas, além desta permanência em Roma, porque eu lembro, não esqueço nunca, a bênção, a graça, a alegria que Deus me proporcionou de responsável do Conselho pela América Latina, portanto, tendo o privilégio de conhecer... Muitos lugares. Maravilha. Eu faço quase todos os países da América Central, da América também do Norte, México, e toda a América Latina, exceto a Argentina, o que quer dizer? Da Argentina, conheci somente um pedaço da Catarata de Iguaçu. Eu estou observando aqui atrás uma imagem, nós estamos falando de recordações da infância, recordações de família, uma imagem aqui do Vicente, e eu queria que o senhor explicasse melhor essa foto para quem está nos acompanhando aqui pela TV Nazaré. Primeiramente, todos que veem a foto notam que os três estão de cabelo preto. E de cabelo preto com esse pormenor. O padre Tobias, que está mais à minha direita, está mais do seu lado, o padre Tobias, no fim, era completamente calvo. Depois, o do meio, é o Dom Belchior, que no Ceará fala o Dom Belchior, ele foi reitor do seminário de Fortaleza, onde eu era diretor espiritual dos seminaristas, e o meu irmão era, no mesmo tempo em Fortaleza, superior do seminário da congregação, também num bairro de Fortaleza. Nós três estávamos lá em Fortaleza, fomos visitados pelos meus pais. Que maravilha! E a primeira vez que a mamãe andou de avião, porque meu pai nem queria falar com o herói antes, apenas chegou e disse, amanhã nós vamos visitar os filhos em Fortaleza. Uma passagem, vieram os dois à Fortaleza, claro que um momento de céu para nós todos lá. Uma recordação que o senhor tem de infância com o teu pai ou com a tua mãe, com a família? A recordação é toda de carinho que os meus pais tinham para com os filhos. Meu pai, para mim, eu considero um momento fora de série, extraordinário mesmo, de vida cristã e depois de retidão de vida, mas tudo naquela serenidade de vida. Minha mãe era uma piedosíssima, aliás, meu irmão bispo escreveu a vida dela, e era uma pessoa muito santa mesmo, mas na simplicidade, ela não teve muito estudo, não. Simples, mas de uma virtude, de uma santidade que irradiava. E educou bem os filhos, e, claro, com o seu carinho, o seu amor, mas também com, de vez em quando, umas pisas boas. Ela dava um castigozinho quando nós procedíamos mal. Por exemplo, eu e os dois já estavam no seminário, apenas soube da história que eles passaram. Mas o meu irmão mais novo, que é leigo, casado em Belo Horizonte, nós dois, nós tínhamos nossos procedimentos em casa, de vez em quando, uma pisazinha não fazia mal no mesmo, não. Acontece que eu me lembro muito bem de uma, nós dois apanhamos juntos, e o meu irmão chorava sem parar, e eu falei com ele, o Luiz também não precisa chorar tanto. Ele disse, eu choro para a mamãe pensar que doeu, mas não doeu nada. É uma prática que meus pais tinham. Todo ano, nas férias, eles nos levavam à fazenda, onde nasceu meu pai, onde viveu, casou-se, morou ali. Era fazenda numa cidade perto de Luz. Fazenda muito humilde, mas era um paraíso para nós passarmos o mês de férias lá na fazenda. Era beber leite, das vacas ali, todo dia, as frutas da fazenda, do quintal. Realmente, era um tempo abençoado para nós todos. Nós voltávamos para a Luz, para os estudos. depois, outro fato que eles chamam sempre atenção na vida, é que a minha mãe sofria muito de reumatismo. E era um sofrimento muito grande. E o meu pai, preocupado com isto, percorreu alguma cidade. Mudou-se para a cidade de Arcos, mas não esteve bem. Logo depois, passou para Bom Despacho, outra cidade, perto de Luz, há 45 quilômetros de Luz, mas também não se sentiu muito bem. Foi para Dores do Indaiá, e ali ficou um ano, mas não muito bem, acabou voltando para Luz mesmo. E Luz, em todo caso, sentia-se melhor. E eu fiquei em Dores do Indaiá. Fiquei para terminar o curso do primário, que eu fazia lá, no grupo escolar. E tive colegas muito bons, mas daqueles colegas, vários foram para o seminário. Para ser padres, não sei se só eu fui. Mas o certo é que, depois de bispo, eu tinha verdadeira veneração pela minha mestra no grupo. Depois de bispo, cheguei à Luz, passei em Belo Horizonte, a primeira visita que eu fiz foi de bispo à minha mestra lá no grupo escolar de Dores do Indaiá. Ela ficou emocionada, porque nem sabia que o aluno dela tinha se tornado, sei. Isto me ficou na memória, são acontecimentos da infância e depois a bispo também. O senhor chegou aqui em 1981, quer dizer, chegou no dia 7 de março de 1981. Vai completar 30 anos, praticamente 31 anos. Quais são as recordações desses 30 anos vivendo aqui no Pará, aqui em Belém? A primeira recordação foi o acolhimento que eu recebi. desse acolhimento, eu recordo muito a atenção. Era uma cerimônia comum em toda a missa, abraço da paz. Mas o abraço da paz que os padres me deram me despertou um carinho especial por Belém. Quando todos me abraçaram, assim, dizer com simplicidade, muito bem-vindo, estamos muito felizes com a sua vida. esse modo de falar, assim, no primeiro encontro, que eu não conhecia ninguém, a não ser um padre em Roma, que estudava na ocasião lá, mas não conhecia ninguém. Isto me chamou realmente a atenção, como entrei, podia entrar, não conhecia nada de Belém. Então, esta entrada me fez bem. Depois, aqui de Belém, uma coisa que eu considero um encaminhamento da providência de Deus para mim, foi que Dom Alberto Ramos, ele me pediu para acompanhar o seminário. E, já que fui 17 anos formador formador em seminário, acompanhei o seminário. O reitor era o Mons. Marcelino, era o padre Marcelino na ocasião, e as vice-reitor que eu pedia a Dom Alberto, declare reitor, eu vou acompanhar, vou lá. E toda semana, segunda-feira, eu ia para lá, dormia no seminário e passava toda terça-feira, toda semana. E, além do acompanhamento do seminário, eu creio que me fez bem também uma iniciativa de Dom Alberto. Organize a pastoral. Havia pastoral, não há dúvida, mas essa organização de, havia distritos, assim, mas eu organizei como regiões episcopais e, depois, a coisa andou melhor, assim. Houve dificuldade, no começo, estavam acompanhados muito com outro estilo, mas, pouco a pouco, foram aceitando e, hoje, a região episcopal, as seis regiões episcopais, eu tinha nomeado, feito cinco. Hoje, são, realmente, uma força de vida, de ação, de dinamismo para a arquidiocese de Belém. E, disto, eu me recordo, assim, no começo. Fora disto, é sempre a lembrança do primeiro sírio da vida. Participei, em 81, do primeiro sírio do qual eu tinha ouvido falar, mas, nem ideia eu tinha de que fosse. Talvez, até, a minha ideia fosse parecida com a de Dom Helder, quando veio aqui. Dom Helder Câmara, que é a subida do dia. Eu pensava que o sírio era uma procissão. Procissão, como nós temos no Brasil, procissão, fila de dois ou fila de três, de um lado e de outro. E, quando ele viu aquilo, eu até, antes de começar, eu disse, Dom Helder, na catedral. Falei, o senhor fica aqui dentro da catedral e o secretário vai com o senhor para a frente de carro. Aí, lá à frente, o senhor vê a procissão lá de cima, o sírio de cima. O sírio de cima. Não valeu de nada o Dom Helder. Ele, eu fui para, fui saído para o sírio. quando ouviu um reboliço, tanta gente, confusão, olhei o que havia, era o Dom Helder lá no meio da confusão. Acontece que havia um guarda de Nazaré, forte, o coronel, o leite, pegou o Dom Helder, levantou o Dom Helder e passou por cima do povo e tirou o Dom Helder dali. Porque se ele continuasse ali, ele realmente seria pisado e ali sofreria muito. Eu pensava que o sírio era um pouco assim mesmo como ele pensava, mas logo no começo eu vi que era outra coisa muito diferente. Muito diferente, é interessante. Justamente, nessa recordação a gente nota também o grande amor que o senhor tem aqui pelo Pará, por Belém, tanto que, mesmo se tornando emérito em 2004, o senhor resolveu permanecer aqui, fazer morada aqui em Belém. O que representa o senhor continuar morando aqui? Eduardo, eu usei do direito que a igreja dá aos bispos eméritos. Num dos cânones do código de direito canônico, está escrito que o bispo tornando-se emérito com a renúncia aceita pelo Papa, ele pode escolher o lugar que quiser para residir. Então, eu tinha para qualquer lugar do mundo onde houvesse a congregação. Podia. A congregação está em trinta e tantos países do mundo. Podia escolher qualquer um se quisesse. Até Roma, onde eu estive tanto tempo. Mas, não. Podia também voltar para minha congregação no Brasil que estava sediada no Rio de Janeiro. Podia ir para o meio da família se quisesse. mas eu, sinceramente, já que podia escolher, eu preferi ficar em Belém mesmo. Em Belém até pensava que ia emérito para o seminário, morar lá para o meu sucessor depois, trabalhar à vontade livremente, sem influência nenhuma da minha parte. Porque eu considero emérito alguém que simplesmente entregou um governo, uma administração e ele só tem uma atitude, rezar para que o sucessor faça a maravilha e rezar e vendo que o sucessor como de fato o Dom Orani e hoje o Dom Alberto Taveira fazem um trabalho bonito, o ofício do emérito é aplaudir como eu faço questão de aplaudir rezando pelos dois. Uma coisa bonita, significativa é justamente esse aspecto. O senhor não apenas ficou aqui, mas também mora aqui, morou primeiro com o Dom Orani e atualmente mora com o Dom Alberto e depois chegou o Dom Teodoro. O que significa também essa convivência de três bispos justamente nesse anjo que o Dom Alberto também usou essa expressão para o senhor, o anjo da arquidiocese de Belém. Como é que é para o senhor todas essas realidades? Eduardo, em primeiro lugar eu digo a você que na própria norma comum da igreja, da congregação dos bispos em Roma, norma é a seguinte, tornado emérito e tendo o seu sucessor, ele deve retirar-se da casa para o outro sentir-se inteiramente livre. a prudência até, né? Eu, porém, fiquei assim, não vou, já tinha até marcado que ia para o seminário, morar no seminário, mas eu tive esse privilégio, o próprio Dom Orani, ele quis que eu ficasse com ele, como aliás ele foi para o Rio e disse, Dom Orani, eu vou visitar de vez em quando, visitar não, sem nem ficar com mim, mas, agora é outra coisa, estou aqui, estou com outro, e o Dom Alberto fez mais ainda do que o Dom Orani, então ele chegou e me pediu para ficar, Dom Orani, Dom Alberto, apenas nomeado lá em Palmas, ele me telefonou e me disse justamente isto, e você vai ficar comigo, vai ser o meu anjo, olha, eu falei, a coisa chegou assim, aqui está o anjo, agora perto do arcanjo. Interessante, a gente vai continuar conversando, vocês que estão nos acompanhando, a gente vai para um pequeno apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar esse bate-papo com o Dom Vicente Zico. Estamos de volta aqui com o Dom Vicente Zico, aqui na sua residência, vocês estão observando que não é no estúdio da TV Nazaré, mas aqui na residência de Dom Vicente Zico, que ele nos recebeu tão gentilmente para a gente conversar um pouquinho. O senhor falava, Dom Vicente, no bloco passado, da questão dessa convivência, agora nós vimos uma foto ali atrás, Dom Alberto, o senhor e Dom Teodoro. O senhor poderia contar mais como é que está sendo esse outro? O primeiro foi junto com Dom Alberto, aí chegou Dom Teodoro. Como tem sido essa tríade, vamos dizer, esse trio que procura viver essa comunhão recíproca, procura viver, que dá um testemunho também para toda a arquidiocese e para os sacerdotes e para todos os leigos. Eu estou convencido de que uma comunidade de padres deve ser uma comunidade que dê testemunho de irmãos que se querem muito. Isso, tive essa bênção de Deus, essa graça, de onde estive em todas as comunidades, Petrópolis, Fortaleza, São Luís do Maranhão, Paris, Roma, eu vivi muito bem na comunidade. Tanto que, quando em Roma eu ia visitar uma comunidade, uma província chamada Colômbia ou Equador, entre as coisas que perguntavam, fala um pouco sobre a comunidade em Roma. Eu sempre dizia, com o superior geral, para mim, é a coisa mais abençoada. Nós, na casa, somos onze. Uma comunidade feliz, todos se querem muito bem. cada um num país. Apenas da França havia três, um da Suíça, um polonês, mas tudo é, é tudo de um país e de outro. Brasileiro, só eu mesmo. Então, eu considero uma bênção de Deus e considero um testemunho que fala aos irmãos do mundo inteiro. Mas, eu vejo particularmente aqui em Belém. eu convivi muito bem com o Alberto Ramos. Não somente, não tive dificuldade nenhuma, mas eu o apreciava. Eu me edificava muito com ele e falavam que ele era homem dos ricos e eu via que era um bispo que se sentia bem no meio dos pobres. muito bem, mas na função dele, claro, tinha que dar atenção à cidade de Belém no que constava a cidade de Belém. Isso aí, até para a compreensão disso, não precisa muito, muito, muita sabedoria, não. É claro que tinha que ser mais um homem que me impressionava, eu o apreciava, vivíamos muito bem. Até eu brinco um pouquinho com ele, às vezes, perguntava, pedia a minha agenda. Eu sempre, minha agenda, eu escrevia e tudo, mas quando mudava, eu riscava, e punha por cima, um dia ele pegou a minha agenda e ao entregar, ao restituir a agenda ele falou assim, eu fico admirado como Vossa Excelência entende a sua agenda.